Oi, eu sou a Bianca e eu tô testando faz algumas semanas o Redmi 13C. Trouxe a minha experiência aqui pra você. É um celular extremamente bonito e um celular de entrada, né? Celulares de entrada são celulares baratos e que a gente consegue fazer tudo. Tirar fotos boas, navegar pela internet com qualidade legal, uma telinha rápida e tudo mais. Então é um celular de entrada. Aqui nós temos uma traseira fosca, super chique, né? E é onde está as minhas câmeras, é espelhado. Então é bem bonitão mesmo. E a gente tem aqui duas câmeras traseiras. E essas câmeras elas tiram fotos muito boas se você tiver uma boa iluminação. Quanto mais claridade, mais iluminação, melhores são as fotos. Já já a gente vai ver isso. Aqui na lateral da nossa tela, no nosso botão power, né? No nosso botão liga e desliga, a gente tem a impressão de digital. Isso é bem prático, porque o mesmo botão que você ia clicar pra ligar o seu celular, você já desbloqueia ele. É só você encostar aqui do lado que ele já desbloqueia. Extremamente prático. E aqui a gente tem uma telinha boa, né? Uma tela de 6.74 polegadas. Grande, né? Perto da minha mão dá pra gente ver uma telona grande. Ela é HD+, então a qualidade gráfica dela é super necessária, né? O suficiente pra gente assistir uma série, assistir um filme. Olha só, qualidade muito alta. Você quer um vídeo no YouTube e a qualidade de imagem é sensacional mesmo. E o que é legal é que você pode fazer esse formato de pinça, tanto na Netflix quanto no YouTube quando você estiver assistindo, e aproveitar 100% da sua tela. Isso é bem legal mesmo, faz diferença. E você sabia que o Redmi 13C é o mais barato do Brasil com 8 de RAM? Hoje em dia, ele subiu um pouco o preço. Na verdade, quando ele foi lançado, ele tava 700, 900 reais com 8 de RAM, mas hoje em dia com 8 de RAM tá 1.100 reais. Mesmo assim, nessa faixa de preço, nós não temos celulares com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno. No caso, esse meu é com 8 de RAM, então isso faz diferença, porque mesmo sendo um celular simples, você tem que ter muito espaço pra baixar fotos, vídeos, ou até mesmo, né? Baixar jogos mais pesados. A gente precisa de bastante espaço de armazenamento e o 8 de RAM, com certeza, é sensacional. Se você já se interessou por ele, eu vou deixar o link aí na descrição pra você economizar. E uma das coisas que a gente gosta de fazer, além de assistir e tudo mais, é jogar. E aqui a gente tem um processador legal, que roda todos os jogos. Porém, existem outros celulares que compensam um pouco mais, ou às vezes, né, que às vezes você não conhece. Esse aqui é o Redmi Note 12, um celular da Xiaomi, que hoje é vendido por 950, 930 reais, mais ou menos. Uma faixa de preço bem legal. Esse aqui que eu tenho é com 6 de RAM e 128 de armazenamento interno. Ele tá um pouquinho mais barato do que o Redmi 13C e ele tem umas vantagens a mais, como a tecnologia de tela. Aqui nós temos uma tela um pouco mais fluida, né, que é ideal pra gente jogar. Então, na hora que você tiver na partida, a gente vai ter uma tela mais rápida aqui, sem contar que a qualidade da imagem também vai ser um pouco melhor, por ser uma tela AMOLED. Outro ponto é o seu processador, né, que é o Snapdragon 685, um processador fantástico, roda todos os jogos, né, e é um processador um pouco mais potente do que o Redmi 13C. Na verdade, é quase a mesma potência, ele só é um pouquinho mais potente, mas como ele já tem uma tela mais rápida, acaba sendo melhor a experiência jogando nele. E aqui a gente também tem câmeras tão boas quanto o Redmi 13C. Então, é outra opção que eu também vou deixar o link aí na descrição pra você. Inclusive, tem vídeo completo comparando esses dois, só você se inscrever no nosso canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Ah, e a gente não pode esquecer esse conjunto de câmeras. Olha só as fotos que eu tirei com o Redmi 13C. A sua padrão é de 50 megapixels com sensor da Samsung, então a gente consegue perceber que a gente não precisa de muito dinheiro pra tirar foto boa, só saber escolher bem. E esse Xiaomi tá se saindo muito bem. Nós temos uma macro de dois, né, e são só essas duas câmeras traseiras, é suficiente pra gente tirar fotos legais, aí como você está vendo essas imagens. E é claro, quanto mais iluminação, mais claridade, maior é a qualidade que você consegue chegar com ele. Claro, a de self é de 8 megapixels, e nessa faixa de preço, são as melhores câmeras. Apesar dele ser um celular barato, ele roda todos os jogos. Esse aqui é o Coffee Duty, um jogo bem pesado, e aqui a gente consegue jogar com qualidade gráfica média, taxa de quadros alta, e uma vantagem também é que é um processador que não tem problema com superaquecimento, então isso é uma das maiores vantagens, na verdade. O processador que a gente tem aqui é a da MediaTek, que é o LG 85, e com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno, se sai muito bem mesmo, e hoje em dia faz o maior sentido. Olha só, muita memória RAM em um celular de mil reais, faz todo sentido. Você tem uma velocidade que você teria em celulares mais de 2.500 reais. E se você gosta, se você curte jogos pesados, é importante você pensar nisso, porque mesmo você tendo pouco dinheiro, você tem que escolher a melhor opção. E hoje em dia, o Redmi 13C, mesmo ele ter subindo um pouquinho o preço, é a melhor opção por ter o ISO de RAM, 256 de armazenamento interno, um processador que roda todos os jogos, não tem problema com bug, não tem problema com superaquecimento, Então, esses são pontos importantes na hora da gente decidir qual celular a gente vai comprar. Inclusive, a galera está comprando através da Amazon Brasil, porque lá você consegue frete grátis dependendo da sua região, parcelamento sem juros, então é uma opção bem legal, além do seu lugar mais barato do mercado. Vou deixar o link na descrição, e vai a minha recomendação para você, o Redmi 13C, o celular barato, que hoje em dia está valendo muito a pena. Inclusive, esse aqui tem 5.000 mAh de bateria, uma bateria suficiente para durar até 2 dias. Para você ter uma ideia, tipo assim, a hora que o seu celular está com 100% de bateria, ele tem mais ou menos 25 horas de bateria contínua, de uso contínuo. Então, não são 25 horas contando com as horas que o celular fica bloqueado, é mexendo no celular por 25 horas, então dura 2 dias de boa. Eu sou a Bianca, deixa o like, comenta aí o que você acha dele, e até a próxima.